Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o quadro Você no SP. A gente volta então a falar ao vivo com o Rafael Pasquim. Quais são os destaques de hoje, Pasquim? Flávia, a gente começa com a participação da Dona Cida e do Louro. O Louro é aí, o papagaio de estimação da família. Só que vocês estão percebendo que o Louro está tomando iogurte. E o preferido dele é esse aí, de morango. Esse Louro é esperto, viu? Esse vídeo foi feito pela filha da Dona Cida, a Paula. O Louro, a Dona Cida e a Paula são de Itirapuã. Agora tem um parente do Louro, é o João de Barro, que está construindo uma casa. Essa casa aí está sendo feita no alto de uma árvore, né? Quem fez esse registro e mandou pra gente foi o Reginaldo. O Reginaldo mora no Jardim Paineiras, em Franca. E de Franca também veio essa foto da mangueira, de uma mangueira que está carregada. Essa mangueira aí fica lá no sítio. É um vídeo, aliás, eu falei foto, mas é um vídeo. Esse vídeo foi feito lá no sítio da Veronice, que fica lá no bairro Bom Jardim. Agora, esse aí, fazendo uma boquinha, é o Bolinha. O porquinho da Índia está matando a fome. A Sandra, que é de Cândido Rodrigues, mandou esse vídeo pra gente. Ela falou assim que tudo isso, o Bolinha come só na hora do almoço. Por isso que está com esse nome, né? Olha que fofinho aí o Bolinha. E a gente encerra o Você no SP de hoje com mais um flagrante da natureza. Dessa vez, quem mandou pra gente foi o Pedro. O Pedro mora em Matão. Olha só, ele está alimentando aí, ó. Uma turma de saguísse. O Pedro está acostumado a fazer isso, né? Conhece ali o pessoal. Só que os biólogos alertam que não é muito bom a gente ficar dando comida pra animais silvestres. Desconfianto esse. Publique também os seus vídeos e fotos nas redes sociais. Faça essa postagem em modo público e marque a nossa hashtag Você no SP. A gente localiza aqui. Se por acaso você não tiver rede social, pode mandar aqui também pro WhatsApp da Record TV. O número é o 16993054405. A gente quer essa participação todos os dias aqui. Chico, Flávia. Participações sempre muito especiais, né? E bem-vindas, né, Pascuinho? O vídeo ali do Bolinha é uma fofura só. Agora, no caso do saguísse, é importante a gente só complementar isso mesmo que você disse, né, Pascuinho? O que os biólogos dizem é que se a gente alimenta os macaquinhos, os saguísse, macaco-prego, a gente cria dois problemas. Cria um problema pros animais, que passam a depender dessa comida todos os dias, e cria também um problema pros seres humanos, porque os animais vão começar a querer invadir as cidades. E aí, o equilíbrio se perde, né? Então, como diz ali o ditado popular, cada macaco no seu galho, né, Pascuinho? Exatamente, Flávia, bem lembrada e bem colocada aí a explicação. Obrigada, Pascuinho. A gente se encontra amanhã novamente.